Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de começar o novo conteúdo, eu queria agradecer a você e a todos que acompanham aqui o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Aproveite, se inscreve no canal, aproveite as promoções aqui rolando da loja para poder concorrer a prêmios tops. E hoje eu vou reapresentar um quadro que eu já tinha apresentado no passado, mas a imagem não estava aquelas coisas. Então hoje eu estou refazendo uma apresentação de um produto que é o quadro TSW TR-10. Essa daqui é a versão antiga do quadro TSW, que nós temos hoje a versão da bicicleta, o TR-10S, que teve uma mudança significativa. Então nesse caso aqui você tem a mesma geometria da versão atual, que é esse formato curvo, de uma performance excelente. A coloração única desses modelos, que são preto e laranja, que vocês estão vendo aqui, e vermelho e branco. Os tamanhos são limitados, 51 por 51 ou 54 por 54, que é esta unidade que está aqui, que já foi vendida e vai ser entregue para um consumidor da loja. Caixa de direção tapered, o garfo em alumínio, também tapered, então você pode ver que a espiga é cônica. Peso do quadro total, mais o garfo, 2,2 kg, com garantia de 2 anos da TSW no Brasil. E a gancheira vai aqui, vocês estão vendo que ela está solta aqui, porque a gancheira está aqui. Suporte de pneu, 700 por 28, eu não vou recomendar usar pneus acima disso. Outra observação, que já me perguntaram no passado, era a questão de suporte de freio a disco. Este modelo não suporta nenhum tipo de sistema de freio a disco, nem mesmo no garfo e nem mesmo no quadro em si. No caso da bike nova, da série S, para quem já viu no vídeo passado meu, só tem a bicicleta, o quadro não é vendido por enquanto avulso. Então vai ser aplicado a esta versão para venda para quem estiver interessado. Lembrando que o produto é sob pedido à distribuidora TSW e eu mando para o Brasil inteiro, com todo o suporte e garantia de quem já conhece o meu trabalho. Se você gostou do vídeo, quer saber mais informações ou quer fazer um investimento, não hesite em perguntar. Dúvidas ou maiores informações também, por favor, comente aqui. Compartilhe com seus amigos e vamos fazer o canal crescer. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet. E, por favor, comente aqui. E aí